Estima que somente no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados entre cães e gatos. Uma realidade muito triste, maus tratos contra os animais é o quinto crime mais cometido no país. Nesse mês é realizada a campanha Abril Laranja, que reforça a importância da prevenção contra a crueldade animal. Criada em 2006, a campanha ocorre de forma simultânea em todo o mundo. Hoje Vitória está bem, mas enfrentou dificuldades nas ruas de Graco Cardoso, onde foi atropelada e perdeu a pata. Vitória também sofreu, foi queimado com óleo quente em lagarto. Nesta ONG, na zona de expansão de Aracaju, mais de 60 cães e gatos já passaram pelas mesmas dificuldades. Agora em abrigo, são bem tratados e aguardam lá. Sempre, a cada resgate, a maioria são situações de maus tratos. Animais que vieram atropelados, vítimas de facada, queimados, vítimas de pauladas. Qualquer situação de maus tratos, a maioria dos resgates é maus tratos. A luta contra a violência animal é constante e antiga. O Abril Laranja, por exemplo, é uma das ações de conscientização da sociedade. A campanha existe desde 2006. O Abril Laranja é uma campanha criada pela sociedade americana para a prevenção da crueldade contra os animais. É uma campanha simbólica que se espalhou pelo mundo inteiro. Em Aracaju é lei municipal, em Sergipe é lei estadual. E é uma importante medida no sentido de conscientizar a sociedade no enfrentamento à crueldade contra os animais. O Instituto Sergipano de Direito Animal, durante todo o mês de abril, realizará diversas iniciativas com órgãos, prefeituras e instituições do Estado. O crime de maus tratos animal se estende a qualquer espécie. A lei prevê pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa. Para que o criminoso seja indiciado pela polícia, a justiça, a denúncia é fundamental. Se você sentir que esses problemas estejam ocorrendo naquele momento, a gente pode estar muito bem acionando todos os órgãos federais para que possam estar veemente sendo causados aqueles problemas. Então você pode incidir nesse momento. Existem vários canais de denúncias. O 190 da Polícia Militar, o 181 da Polícia Civil. Em Aracaju nós contamos com uma delegacia especializada para apurar crimes contra animais. No entanto, você que não reside no município de Aracaju pode realizar a denúncia na delegacia mais próxima da sua residência.